A Fundação Nacional das Artes divulgou o resultado do prêmio Funarte Caixa Carequinha, que vai distribuir recursos para a manutenção dos circos brasileiros. Os prêmios variam de 15 mil a 150 mil reais e contempla categorias como circos de lona, números, espetáculos, formação e pesquisa. A ideia é contribuir para a renovação e a modernização dos circos, além de incentivar a montagem e a circulação de espetáculos pelo Brasil. Para conferir a lista com os projetos vencedores, basta acessar o site da Funarte.